De volta, Merenice Belato, aquele sonho, eu sonhei ser isso, eu sonhei ser aquilo, eu quis ser isso, mas não consegui, eu queria ser aquilo, também não consegui, por que que eu pensei que eu não teria condições de ser? Então eu vou lhe dizer, muitas vezes você idealiza, você faz a sua imagem naquele espelho, mas o que que acontece? Você simplesmente ficou sentado esperando que alguma coisa acontecesse, não é assim. A força do pensamento tem que ser diariamente, ele é um exercício, todos os dias você deve vibrar, todos os dias você deve pensar, e mais ainda, se você verbalizar e você ver, É aquela história que a gente sempre diz, coloque aquele imã de geladeira na porta ali da sua casa, da geladeira, seja para onde você for que tenha imã, e coloque ali o que você quer ser da sua vida. Eu vou dar um exemplo para você, aos 6 anos de idade, eu queria ganhar um piano, mas eu não conseguia ganhar piano, meu pai estava muito longe de me dar um piano. Passado algum tempo, eu tive um primeiro piano, passou mais um pouco, eu tive o segundo piano, depois eu tive o terceiro piano, eu tive o quarto piano, o quinto piano, abri uma escola de música, e logo depois de um tempo, eu construí o meu sonho, o meu piano de cauda. Sabe quanto tempo ficou na geladeira da minha casa, aquele piano? Mais de 20 anos. Pois é. Você vai falar, nossa, como demorou? Pois é, demorou 20 anos, demorou 30 anos, mas e aqueles que não projetam nada, vivem 90 anos e não conseguiram nada? E eu trabalhei muito duro para conseguir o que eu quis. E hoje eu tenho. O que eu estou dando para você como um testemunho pessoal é de que, muitas vezes eu preciso ganhar mais e vou em busca de um emprego novo. Eu nunca fico muito tempo naquele emprego. Eu corro buscar outro e fico assim, ó, aqui, ali, aqui e ali. Eu disperso tanta energia. É como se você estivesse botando ovos e quebrando os ovos. Nada. Nada vive. Você acaba quebrando todos os seus fios e pensamentos na sua mente. E você não chega em nenhum lugar. Por que você não ancora energia e não coloca o foco de concentração naquilo que realmente você deseja? Reparem bem, que nas bancas e jornais você encontra livros de autoajuda de todo quanto é tema. E as pessoas vão diretamente lá. Como ser a mulher mais sexy do planeta? Como conseguir homens poderosos? Como conseguir a mulher ideal? Como cuidar do seu filho? Como tratar sua criança, menino? Como tratar sua filha? É uma série de... Até acabei de comprar agora. É... Salomão, que ficou o homem mais próspero. Eu vou dar de presente para uma pessoa que adora Salomão e se espelha no Silvio Santos. Olha, eu vou falar para vocês. Não importa se a pessoa vai ler. A energia que ele carrega, eu vou dar de presente. Para cada vez mais fortalecer essa energia nessa pessoa. O que eu estou dizendo a você é... Se você não procura, você nada encontra. E quando você coloca energia no seu pensamento, você vai chegar lá porque você constrói. Se você não souber construir, a sua casa vai estar sempre cheia de água, alagada, sempre no lodo. E você vai continuar colocando as botas para não molhar o seu pé. O que eu quero lhe dizer é que preciso mudar. Mudar para ser melhor. Mudar para fazer na minha vida o raio de luz, de expressão. Daquilo que eu sou, daquilo que eu quero. Ser um caminhante. De verdade. Imagens a gente constrói. Sonhos a gente vive. Mas o filme da nossa vida está aí. E um exemplo muito grande é o filme que nós podemos sempre lembrar. Daquele filme antigo, famosíssimo, que é O Vento Levou. Em que a personagem principal sempre colocava a terra na mão e ela queria aquela terra para ela. E um dia ela conseguiu ter essa terra. Veja agora a sua vida na tela da sua imaginação. Eu volto daqui a pouquinho com você. As God is my witness, as God is my witness, they're not going to lick me. I'm going to live through this and when it's all over, I'll never be hungry again. No, 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 any of my own. If I have to lie, steal, cheat or kill, as God is my witness, I'll never be hungry again. I'm going to live through this and when it's all over, I'm going to live through this and when it's all over, I'm going to live through this and when it's all over, I'm going to live through this and when it's all over, I'm going to live through this and when it's all over, I'm going to live through this and when it's all over, I'm going to live through this and when it's all over, I'm going to live through this and when it's all over, I'm going to live through this and when it's all over, I'm going to live through this and when it's all over, I'm going to live through this and when it's all over, I'm going to live through this and 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 I'm going A CIDADE NO BRASIL